Olá, sou Alberto Terena, estou na campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais aqui na Europa, já percorremos 10 países, faltando dois, apenas aí para a gente concluir a nossa campanha e estamos aqui no 25º dia hoje, com as atividades já feitas, tivemos de manhã algumas entrevistas no próprio hotel onde estamos hospedados e em seguida a gente foi encontrar com alguns advogados e onde que nós estivemos conversando ali sobre vários assuntos na situação hoje que se encontra, a situação tanto ambiental quanto indígena dentro do nosso país para verificar alguma intervenção a nível de justiça aí na corte internacional. Então, a gente fez essa conversa com os advogados neste momento lá e depois, logo em seguida, a gente foi almoçar e fazer algumas fotografias em alguns pontos turísticos aqui da França para dar visibilidade na nossa campanha. Então, a gente está neste dia aqui, com todo esse trabalho, um pouco cansado já, mas não desistiremos de estar levando a a nossa mensagem, a nossa campanha aqui na Europa. E, à noite, nós estivemos ali no teatro com o tema Cultura em Perigo, onde tivemos a participação da Sônia, com a palavra da Sônia, depois a Joênia, trazendo o teu canto, e assim nós encerramos o nosso 25º dia. Então, continue nos acompanhando, falta poucos dias e a gente quer que os nossos direitos continuem sendo assegurados. É isto que nós queremos, direito assegurado, constitucional, naqueles acordos internacionais que nós temos, nós precisamos cada vez mais fortalecer. Juntos seremos mais fortes. Sangue indígena, nenhuma gota mais.